Ok, tudo bem com vocês? Aqui é F de última hora, tá? É pra tirar dúvida E vamos lá Auxilio de aula, né? A lição, 4 por 4, né? Dentro de cada compasso tem 4 pulsações 1, 2, 3, 4, beleza? Então vem aqui, ó 1, 2, 3, 4 Vai ficar 1, 2 O ritmo vem sempre, tá? 1, 2 Repete a terceira linha aí, certo? Quem é a terceira linha? Beleza, vai ter a terceira linha mesmo em primeiro Só repetir a parte de cima, tá bom? Então vamos lá A maior, fazer a escala Então vai ficar Amém. 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 Agora eu vou tocar mais uma vez, tá? Só pra sentar apontando e acompanhando, andando uma parte aqui. Ok? Eu vou ficar aqui, ó. Eu espero escumprir o dedo no nariz. Vamos lá, ó. Lá vai. Tá certo? Espero que ele faça bem legal aí, ó. Ficar aqui mais ou menos. Aqui, ó. Amém. 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 Obrigado.